Tinha o fogo do seu lado, aí eu fui tirar o fogo e você mexeu pro lado Hummm Você vai lá, eu quero que você lave e você se come Depois eu falo que você suja a copa, mas você fala que não é você que suja Mano, por que que nós falamos? Você vai rir disso, velho